Sejam bem-vindos aos 23º Concertos Astra Finamax, temporada 2020-2021. O concerto que a gente vai assistir no dia 18 de dezembro, às 19h, é do Ensemble Guarani, que a gente vai poder acompanhar pelos canais da Astra Finamax, principalmente pelo YouTube, que, em época de pandemia, nós estamos transmitindo todos os concertos, mantendo a temporada de concertos Astra Finamax, através do palco digital. É o penúltimo concerto desta temporada, que vai trazer esse grupo daqui do interior de São Paulo, mantendo essa tradição da Astra de valorizar a produção do interior de São Paulo e trazer para cá alguns dos maiores nomes da música clássica e da música de concerto da atualidade. Muito bem. O meu nome é Daniel Mota, talvez vocês me conheçam de outras apresentações, de outros pré-concertos, e hoje eu vou apresentar para vocês a Associação Camerata Filarmônica de Indaiatuba, que é quem vai fazer a apresentação. O Ensemble Guarani faz parte desta associação. A Associação Filarmônica de Indaiatuba, Camerata Filarmônica de Indaiatuba, é uma associação sem fins lucrativos. Dentro desta associação estão diversos corpos que abrangem a região de Indaiatuba, a cidade de Indaiatuba e a região, com diversos programas. Entre eles, o projeto Camerata Comunidade, que é para atender as crianças que querem aprender instrumentos de cordas. Também a Camerata Filarmônica Aprendiz, que já é um grupo formado por alunos de música. O Quarteto Guarani, que é um quarteto de cordas montado com os professores e chefes de naipe lá da Camerata. A Camerata Filarmônica Jovem, que é um grupo maior formado por jovens desde a juventude, adolescência, 12, 13, 14 anos, até jovens de 45, 50 anos. E eu pulei o Quarteto Lírios porque ele merece um destaque especial, porque é um quarteto formado só por mulheres, buscando tocar música para mulheres. Então, a Associação Camerata Filarmônica tem mostrado o quanto que está inserida nas discussões da nossa contemporaneidade e da nossa atualidade. E o grupo que nós vamos ver apresentar é o Ensemble Guarani, que é formado pelos chefes de naipe da Camerata Filarmônica e ele muda de acordo com o programa que vai ser apresentado. Ele não tem uma formação fixa, essa é uma característica do Ensemble, né? Um grupo que vai se moldando e se formando a partir de um outro corpo, né? De acordo com as necessidades que vão surgindo de programas, para poder variar os programas e poder levar isso para o maior número de pessoas. A programação que a gente vai ver... ...o Ensemble Guarani, com a participação da Tayana Reverso, que é uma soprano, e a direção artística da Natália Laranjeira. A Natália, maestrina Natália, está organizando e orientando, está por trás de todos esses grupos que estão constituindo a associação. Os integrantes do Ensemble Guarani, além de atuarem como músicos solistas e cameristas, eles também são professores da Camerata Aprendiz e da Camerata Jovem. E proporcionam, então, essa prática da música orquestral para uma diversidade de públicos e de alunos e praticantes da música clássica. Ele é formado, então, pelo Alexandre Cruz no primeiro violino, a Mimi Ambiel no segundo violino, o Gabriel Rodrigues na viola, a Sabrina Passarelli no violoncelo e o contrabaixo é tocado pelo Daniel Danzi. Essa formação de quinteto, de cordas, ela é super tradicional e ela é a base da orquestra. A orquestra vai se formar em cima desses cinco instrumentos, quando a gente começa a multiplicar eles e formar os naipes. Então, ao invés de ter só um primeiro violino, a gente tem quatro, oito, doze primeiros violinos e depois números proporcionais de segundos, violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, e eles formam o coração da orquestra. Eles formam aquilo que fundou e formou a orquestra nos seus primórdios. A Natália Laranjeira começou a estudar lá no Conservatório de Arte Musical de Osasco. E aí ela se formou em regência no Unifian Faan. A mesma escola, a mesma faculdade que eu me formei. Ela já regeu a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, a Orquestra do Teatro de São Pedro, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, já regeu a orquestra na Argentina, na Hungria, na França, em Portugal, na República Tcheca e em muitos outros lugares. Ela atualmente participa do movimento Mulheres Regentes e ela é mestranda em performance na Unicamp. Ela também atua como regente titular e diretora artística da Camerata Filarmônica Brasileira e é diretora assistente da Orquestra Filarmônica de Buenos Aires, no Teatro Colom, lá na Argentina. É curiosa essas ligações, porque boa parte do programa que a gente vai ver hoje também tem essa ligação com a ópera e ter uma soprano com a Thayana cantando enriquece demais esse programa e essa experiência que a gente vai ter. A Thayana estudou seus estudos de canto com o Benito Maresca, um dos grandes professores, um dos grandes cantores brasileiros, falecido recentemente, lá em São Paulo. E também se formou em canto lírico, ela é bacharel em canto lírico, pela mesma Unifian Faan. Estamos aqui como colegas de faculdade de anos diferentes. Ela foi solista de obras como o de Denés, a Serva Padrona, Orfeu Euridice, o Elixir do Amor, lá no Teatro São Pedro. E com a Companhia Minas de Ópera, ela fez papéis importantíssimos, como, por exemplo, a Rainha da Noite, na Flauta Mágica. Depois ela foi estudar na Itália, na Escola Cívica de Milano, e onde ela tocou, ela deu vários concertos por lá. De volta aqui para o Brasil, ela foi solista com a Ortespe, em diversos concertos, no Festival de Invernos de Campos do Jordão, e na Sala São Paulo. Além disso, ela também já cantou a Traviata na Itália, e participou da primeira ópera jordaniana, Jordânia, como a Anina, no Teatro Municipal de São Paulo. Bom, o programa que a gente vai ver, com esse filme todo, é dividido em duas partes. A primeira delas é dedicada à música de câmara brasileira. E a gente precisa ver um pouquinho o que significa a música de câmara, entender o que é esse conceito. Música de câmara é aquela que é feita numa câmara, num espaço pequeno. originalmente ela era feita em pequenos salões, depois de jantares, ou em pequenas reuniões. E com o passar do tempo, com o desenvolvimento da música de concerto, ela foi fazendo pari-passo, ou foi dando um contraponto para a grande música sinfônica. Então, nos grandes teatros, nas grandes salas, para duas, três mil pessoas, a gente tem as grandes formações orquestrais, as orquestras tocando sinfonias, óperas lá. E a gente tem a música de câmara com a música mais intimista, com a música mais próxima do público. Normalmente é uma música feita para poucas pessoas, 300, 500 pessoas no máximo. A gente tem concertos de câmara para grandes públicos também, mas é sempre buscando essa coisa mais intimista, essa coisa mais próxima. O Brasil tem uma tradição de música de câmara. Se a gente for pensar de onde saiu a nossa música, ela pode ter essa característica camerística. Principalmente se a gente pensar no Brasil Colônia. O fazer musical no Brasil Colônia era muito restrito aos salões, às casas, as casas grandes, principalmente. E quem fazia essa música eram os escravizados. Se a gente voltar um pouquinho mais ainda, na época do descobrimento, a catequização, a catequese dos índios era feita através de música. José de Anchieta entrou no Brasil e aprendeu a se comunicar com os índios, com os indígenas, com os povos originários daqui, através da música. Nos engenhos, essa música era feita com o canto e acompanhamento de um instrumento de cordas pulsadas, como o violão, uma coisa assim, e depois com os instrumentos de cordas ficcionadas, como os violinos que vão dar nas rabecas, nesse tipo de instrumento. Com a chegada do Império, tem um aquecimento da vida musical brasileira. O grande nome da música nesse período é Padre José Maurício, que fazia música de altíssima qualidade aqui no Brasil e com a chegada da família imperial foi levado, foi alçado ao cargo de músico da corte imperial. A música aí passa a ter mais possibilidades de acontecer com órgãos, instrumentos de teclado, mais gente tocando, o ensino regular de música no Brasil passa a existir, porque quando a corte muda para cá, muda também a sede do Império. Essa é uma característica que muitas vezes a gente esquece e não leva em consideração que a sede do Império saiu de Portugal e veio para o Brasil também. O Brasil passou a ter um peso muito importante, então tudo que era proibido, a imprensa, tipos de trabalho, a organização do Estado, foram liberadas de uma hora para a outra. E essa vida musical, também foi impactada e começou a acontecer aqui. Com a proclamação da República, começa a surgir um pensamento, uma vontade de se entender como brasileiros. O Brasil, então, ele não é mais a colônia de Portugal, mas ele também não é o Império português, não é mais o Império brasileiro, como é essa música, como é esse povo brasileiro. e a música da República vai trazer um pouco disso. A gente vai ter um dos grandes nomes desse período no programa. Por fim, a música da modernidade é o que vai definir e espelhar todos esses conflitos e todos esses embrenhamentos, todas essas misturas que acontecem na música brasileira. É em cima desse período exatamente da modernidade que o programa está baseado, está acentuado, a primeira parte do programa. Vamos dar uma olhada com mais calma em cada uma dessas músicas. O primeiro compositor que a gente vai ouvir é Hernani Aguiar. Hernani Aguiar nasceu em Petrópolis em 30 de agosto de 1950. Nesse ano, a gente comemora os 70 anos de nascimento de Hernani Aguiar. Ele, além de compositor, é violinista, maestro e musicólogo. Uma das maiores contribuições do Hernani Aguiar para a musicologia brasileira é exatamente os estudos que ele fez da época do Brasil Imperial e do padre José Maurício. Ele esteve à frente das primeiras gravações, de importantes gravações do repertório do padre José Maurício. Ele é mestre em música pela UFRJ e ele estudou com grandes nomes, junto de grandes nomes como Guerra Peixe, Paulinho D'Ambrosio e o Carlos Alberto Pinto Fonseca, além de ter realizado especializações tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Em 1993, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Música, ocupando a cadeira número 4. Ele também se dedicou muito à obra do Carlos Gomes e, por causa disso, a Câmara Municipal de Campinas deu para ele, concedeu a ele a medalha Carlos Gomes. O Hernani Aguiar tem um estilo de composição que é voltado para uma modernidade, mas que seja gostosa de se ouvir, que a gente queira ouvir. Muitas vezes a gente associa a modernidade a essa coisa difícil de ouvir, essa coisa mais árdua, mais ácida, mais dura, e ele vai na contramão disso. Ele busca uma música que seja muito audível, muito prazerosa de se ouvir. Então, ele trabalha com temas que, se a gente não pode dizer folclóricos, mas são muito caros e são muito importantes para a realidade do Brasil. Ele tem uma ópera, por exemplo, chamada O Menino Maluquinho, que é baseada no livro do Menino Maluquinho do Ziraldo. Ele está trabalhando em uma segunda ópera agora sobre o Aleijadinho. Ele diz que há muito tempo ele decidiu fazer uma música para que quem toque goste e quem ouça também. E ele descartou todos os ismos. Sou acusado de compositor de sambinha e fico feliz da vida com isso. Um exemplo disso é a Sinfonieta Seconda Carnevale de 2003, que prevê a participação do público cantando a melodia do último movimento, que não por acaso é chamado de Escola de Samba. Esses quatro momentos que a gente vai ouvir têm um pouco de tudo isso. Eles começam o primeiro movimento, o Tempo de Maracatu, com efeitos percussivos do arco com os violinos, marcando o ritmo do maracatu e as melodias vão entrando, explorando todas as cores dos instrumentos. O segundo movimento, o segundo momento, é o Tempo de Caboclinhos. Caboclinhos é um ritmo característico do Nordeste, uma manifestação típica lá do Nordeste. Depois, o terceiro movimento é um canto muito bonito, muito bem feito, muito bem cantado. E o quarto é uma marcha que lembra muito a música armorial. Seguindo no programa, a gente tem Alberto Nepomuceno e a sua serenata. Alberto Nepomuceno é um compositor, organista, pianista e professor de música que nasceu em Fortaleza, lá no Ceará, em 6 de julho de 1864. Em 1872, ele se transferiu para o Recife, onde começou os estudos de piano e de violino. em 1920, ele faleceu aos 56 anos de idade. Ou seja, nesse ano, a gente lembra também o centenário da sua morte. Duas datas comemorativas, a gente não comemora a morte de ninguém, mas a gente relembra a importância de uma figura histórica como de Alberto Nepomuceno. Por que que Nepomuceno é uma pessoa tão importante? Talvez um dos mais importantes músicos do Brasil e que a gente precisa cada vez mais lembrar e conquistar, reconquistar esse repertório para nós mesmos. Ele foi o pai da música nacionalista. Ele foi o primeiro, um dos primeiros, se não o primeiro compositor a dizer que a música de concerto, a música clássica, tinha que estar associada às nossas realidades e não mais a simulacros da Europa ou a imitações europeias. Além disso, ele foi um defensor atuante e muito barulhento, muito importante das causas republicanas e da abolicionistas, tendo participado lá no Nordeste de diversas campanhas. Por causa dessa atividade política dele, ele pediu, como era de praxe, para o governo imperial uma bolsa para estudar na Europa e essa bolsa foi negada, esse pedido foi indeferido. Não se fazendo de vogado, ele organizou, então, uma turnê pelo Nordeste de custeio desses estudos dele na Europa e com o que ele arrecadou nessa turnê pelo Nordeste, ele conseguiu pagar os seus estudos na Europa. No dia 4 de agosto de 1895, o Nepomuceno fez um concerto histórico aqui no Brasil e começou... Por que ele é histórico? Porque ele marcou o início de uma campanha que rendeu muitas críticas para ele, muito pesadas. Ele apresentou pela primeira vez no Instituto Nacional de Música uma série de canções em português, de autoria própria. Qual era o problema? Não se achava naquela época que a língua portuguesa era uma língua adequada para o bel canto. E ele começou a levantar essa bandeira de que sim, a língua portuguesa falada no português do Brasil, que já tinha diferença do português de Portugal, era adequada e era necessária para o canto brasileiro. Essa é uma guerra que se deu, uma batalha que se deu na imprensa, de peito aberto. E o principal crítico dele era o Oscar Guanabarino, que era um defensor do canto italiano e o Nepomuceno disse uma das frases mais célebres dele dentro dessa disputa. Não tem pátria um povo que não canta em sua língua. Dentro dessa vertente, desse campo de batalha que ele criou para si, ele compôs uma comédia lírica, uma ópera chamada O Garatuja, baseada na obra do homônimo do José de Alencar, que é considerada a primeira ópera verdadeiramente brasileira tanto quanto a música, quanto a ambientação, quanto a utilização da língua portuguesa. Além disso, os ritmos populares também estão presentes nessa obra. Tem a Baneira, tem o Tango, tem o Machixe, tem o Lundu, tem os ritmos característicos dos compositores populares do século XIX, como a música do X do Bahia, além de Pocas, do Calado, e muita influência da música da Chiquinha Gonzaga. A série brasileira de 1891 é onde, pela primeira vez, aparece um instrumento típico brasileiro, o Reco Reco, que ficou famoso, que aparece no Batuque, o movimento famoso dessa série brasileira. Essa serenata que a gente vai ouvir, ela é um ABA, ou seja, ela tem uma parte, uma segunda parte, volta à primeira parte. E é fácil da gente ouvir isso, porque a primeira parte, em uns pizzicatos, tocando, ela é muito alegre. Acaba essa primeira parte, começa uma melodia muito mais melancólica, um pouco triste, mas muito, muito lírica, muito bonita, e depois volta a repetição dessa primeira parte, alegre. O terceiro compositor que a gente vai ouvir é Claudio Santoro. Claudio Santoro nasceu em Manaus, em 1919, e ele era violinista e pianista. E ele era meio um garoto prodígio, assim, porque já aos 18 anos, ele já era professor do Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Em 1941, ele começou a estudar com o Hans-Joachim Kohlreuter, um dos grandes professores que deu aula aqui no Brasil. Ele era alemão e veio para o Brasil fugido da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele trouxe para o ensino brasileiro, para a formação universitária brasileira, acadêmica brasileira, o que tinha de vanguarda na Europa naquele momento, que era principalmente o dodecafonismo e a música serial. Os alunos do Kohlreuter passaram a integrar o que ele chamou de Grupo Música Viva, em oposição à música conservadora, nacionalista, essa música que estava atrelada ao passado. e entre esses alunos do Kohlreuter estava, os mais notórios, estava o Cláudio Santoro, o Guerra Peixe, o Edino Krieger, Eunice Catunda e o Cláudio Santoro foi um dos mais ativos desses alunos, foi um dos mais importantes expoentes desse grupo. essa disputa entre a música nova e a música nacionalista ficou, ela eclodiu e ela modificou a música brasileira a partir de uma disputa de cartas abertas publicadas em jornais entre o Grupo Música Viva e principalmente o pessoal ligado ao Mário de Andrade, que valorizava essa música baseada no folclore e no contraponto como uma técnica de composição primordial. Essa primeira fase de composição do Santoro está muito atrelada ao mundo do Grupo Música Viva. Uma segunda fase é ligada a uma composição programática, ou seja, uma música que quer dizer uma história, que quer contar uma história. E a gente pode dizer que o Santoro mudou de fase de composição quando ele foi para a Europa. Ele entrou em contato com a vanguarda europeia lá na década de 40 principalmente e começou a ter muito clara a vertente política da música dele. Ele era um militante do Partido Comunista não escondia isso de ninguém e um grande exemplo dessa segunda fase dele de uma música que quer ser simbólica que quer dizer contar uma história para a gente é a sinfonia Impressões de uma Usina de Aço de 1943 que foi um sucesso de público porque ela descreve o interior de uma siderurgia retratando muito o que estava acontecendo no Brasil nesse período em 1948 ele teve o visto ele teve ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos só que teve o visto dele negado pelo governo brasileiro por causa da militância no Partido Comunista então ele foi para Paris estudar com a Diabolanger e aí começou essa segunda fase de composição e logo em seguida uma terceira fase de composição dele mais nacionalista que os críticos começaram a dizer que ela era um pouco exagerada ela era um pouco extremista talvez ela era um pouco fora de propósito porque ela não se baseava no folclore e é muito curioso porque a gente vê o pessoal que estava associado à música folclórica a música nacionalista lá do começo da disputa do Música Viva começa a fazer música do Decafônica e o pessoal do Música Viva começa a fazer música nacionalista por outros caminhos por outras vertentes por outros lugares mas eles se cruzam esse mini concerto grosso que a gente vai ouvir é desse período o Santoro então começa a explorar essas outras formas de fazer música volta para o Brasil e funda o Departamento de Música da Universidade de Brasília junto com outros músicos e ele é empossado diretor só que logo em seguida em 1965 ele se afasta do cargo porque o governo militar demitiu vários dos professores e ele não concorda com isso e se afasta então desse cargo aí então ele muda para a Alemanha por causa da atuação política dele ele é perseguido tanto musicalmente quanto profissionalmente vai para a Alemanha na década de 70 não dá para a gente dizer que é bem um exílio mas se a gente pensar que de certa forma Gil e Caetano também não foram exilados eles foram para a Inglaterra por livre e espontânea pressão a mesma coisa aconteceu com o Claudio Santoro e aí na Alemanha começou o quarto período composicional dele que a gente pode chamar de vanguarda eletrônica porque daí ele começa a experimentar realmente com a vanguarda do momento com a música mais experimental que tinha principalmente com os alunos de Darmstadt do festival importante festival que tinha lá em Darmstadt e viram um dos compositores mais importantes da história desse período quando ele volta ao Brasil no final da década de 70 lá no quase começo da década de 80 ele funda a Orquestra do Teatro Nacional de Brasília da qual ele é regente titular e ele fica com ela fica regente titular dela até a morte dele em março de 1989 dentro desse período durante esse período que ele volta durante a década de 80 ele também começou ele já era um músico muito reconhecido e ele começa a ser chamado para fazer música de cinema começa a fazer trilhas participa dessa cena brasileira do audiovisual e é gozado a gente perceber que a gente tem uma ligação no programa com o Alexandre Guerra o Alexandre ele é um compositor membro da Societe Profissionales da França e do World Central Academy associações ligadas exatamente a essa música de cinema ele é bacharel em composição para cinema pela Berkeley College of Music aqui no Brasil ele foi aluno de composição e harmonia do Coeuter aquele lá do movimento música viva as composições dele vem sendo executadas por grandes e importantes orquestras e intérpretes dentro e fora do Brasil como por exemplo a Sinfônica de Budapeste a Filarmônica de Montevideo a Sinfônica Nacional a Sinfônica do Espírito Santo a Orquestra Experimental de Repertório a Sinfônica de Sergipe a Sinfônica de Santo André e muitas outras orquestras como colaborador de projetos audiovisuais como trilheiro de filmes o Alexandre tem mais de 120 trilhas sonoras realizadas essa trilha que a gente vai ver é a Suíte O Tempo e o Vento um filme nacional produzido aqui que o Alexandre fez a trilha terminando essa parte brasileira a gente vai ver uma peça muito curtinha de Francisco Mignone um dos grandes compositores brasileiros dos maiores compositores brasileiros um miudinho uma peça bem curtinha de um minuto Mignone é desses outros gigantes que a gente tem que se apropriar deles e redescobrir toda a obra e se apaixonar se encantar por ela porque ela é uma obra maravilhosa extensa vastíssima e que a gente tem pouquíssimo conhecimento então tem essas pequenas pérolas assim como esse miudinho no programa vão dando esse sabor e aguçando a nossa curiosidade de conhecer e por fim o pai de todos Heitor Villa-Lobos e a Melodia Sentimental e aí é a primeira música que a gente tem a primeira canção que a gente tem misturando então a música de câmera com a música vocal Melodia Sentimental ela é uma das canções mais famosas do Villa-Lobos a gente ouve ela por aí em versões com música com banda de música pop é uma loucura a segunda parte do programa é uma mistura entre a ópera e a música de câmera tendo uma cantora como a Tayana participando nada mais justo nada mais claro do que explorar a voz dela nesse tipo de repertório só que como se faz essa ligação de onde vem essa ligação como é possível uma ligação dessas porque a ópera é isso é esse palco gigantesco cenário um monte de gente a mistura de música teatro iluminação história tudo acontecendo ao mesmo tempo e a música de câmera é essa coisa intimista essa coisa de salões pequenos um ambiente mais familiar talvez mais intimista bom o que acontecia principalmente lá no século 18 e 19 a forma que a gente tinha de ouvir música era basicamente ir no teatro ou então tocar em casa essas músicas sempre fizeram muito sucesso sempre foram muito atraentes para todo mundo e para a gente ouvir de novo essa música a gente ou tinha que ir no teatro de novo ou aprendia a tocar fazia parte da vida na sociedade tocar algum instrumento algum tipo de instrumento e os editores de música o mercado musical da época fazia arranjos e transcrições desses grandes sucessos do teatro para que as pessoas tocassem em casa para que as pessoas conseguissem aprender e se divertir em casa então a gente tem um monte de adaptações transcrições recomposições pegando trechos de ópera e transcrevendo para instrumentos solo para pequenos grupos para exatamente isso o que a gente vai fazer sexto sábado à noite o que a gente faz se reúne a gente come um negócio aqui e daí todo mundo pega um instrumento e a gente consegue ler e lembrar aquelas músicas e tocar aquelas músicas de um jeito que é agradável que é legal para todo mundo daí então surge essa prática de se fazer a música dos grandes palcos em casa um ambiente mais intimista a gente vai misturar esse repertório com a música de fim de ano e a gente vai ver que tem formas de costurar esse repertório todo agora evocando esse final de ano a gente começa com a abertura da ópera O Morcego de Richard Strauss é quase que uma tradição a gente ter uma apresentação uma récita do Morcego no final de ano porque uma parte da história do Morcego se passa exatamente num baile de Réveillon de fim de ano ela é uma comédia muito engraçada e abre para nós então a abertura do Morcego abre para nós a segunda temporada a segunda temporada a segunda parte do programa logo em seguida a gente vai para uma área da ópera Gianni Tic do Puccini e essa também é uma é uma comédia meio dramática mas nessa área em específica a personagem está fazendo um charme um melodrama uma coisa um mimo ela está querendo pelo amor de Deus que o pai dê a fortuna para ela deixa a fortuna para ela herança para ela porque ela precisa do dinheiro e tal porque senão ela vai se atirar da ponte do rio porque ela está sofrendo muito ela precisa muito porque ela ama tanto esse pai e tal e na verdade ela quer só ficar com a herança dele então é isso é uma área lindíssima das coisas mais tocantes que a gente já viu que a gente ouve que a gente chora quando ouve só que ela é de um cinismo ela é de uma de uma imoralidade assim latente e é uma delícia depois depois a gente vai ouvir uma música que não tem autoria mas é uma música tradicional lá daquela região do Império Britânico da Inglaterra do Greensleeves a gente não consegue nem precisar direito de quando que é essa música de tão tradicional que ela é de tão antiga que ela é a gente tem registros muito, muito, muito antigos dela como canção como música instrumental várias formas de arranjo dela para pequenos grupos grandes grupos instrumentos solistas e é também uma dessas músicas que a gente ouve e sempre traz recordações sempre diz alguma coisa aí a gente vai agora para uma parte mais sacra a gente começa a entrar numa parte mais sacra e mais pensando nesse período que agora é de advento entrando no Natal com o Panes Angélicos de Camille Sansans Panes Angélicos é o pão que a gente partilha e tem essa relação agora com o fim do ano de querer estar junto de poder partilhar as vontades de um ano melhor e coisas melhores para o ano que vem faz parte dessa nossa celebração dessa nossa tradição de fim de ano ter esses traditionals americanos esses negros espíritas que viram músicas muito tradicionais desse repertório desse momento que a gente vive esses carols essas músicas de inspiração natalina a mesma coisa o Holy Night que aqui a gente chama de Noite Feliz e tem encerrando o programa o Festival Natalino de Márcio Busato uma música para a formação de cordas bom espero que vocês tenham gostado que vocês se sintam instigados a participar deste concerto digital no dia 18 de dezembro às 19h pelos canais da Astra Finamax muito obrigado a todos pela atenção nos vemos virtualmente no dia 18 de dezembro até lá